E chegou em Cubatão, na manhã de segunda-feira, a imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima. A estada na cidade finaliza o roteiro de visitação na região. Como prova de devoção e fé, fiéis aguardaram ansiosamente e festejaram a chegada. Neste ano, comemora-se 100 anos da aparição de Nossa Senhora de Fátima. A vinda da imagem peregrina é, na verdade, uma grande alegria para toda a nossa comunidade, para toda a nossa paróquia. Porque este símbolo tão singelo da Mãe de Jesus Cristo e Nossa Mãe, traz aos corações muita paz, muita ternura. Realmente é um momento inesquecível para a nossa comunidade, visto que esta imagem percorre o mundo inteiro. E agora encontra-se aqui conosco, em nossa paróquia, em nosso município de Cubatão. Com certeza, são muitos os pedidos de intercessão e agradecimentos à Nossa Senhora. Eu adorei, adorei, gostei muito, muito, mas muito mesmo. Ela é minha mãe, minha protetora, ela que me guarda, ela que cuida de mim. Porque eu sou sozinha no mundo. E ela quem cuida de mim, ela e Jesus, os dois, cuidam de mim. E assim, meu filho, eu vou levando minha vida, conforme Deus quer e manda. Um momento especial, a fé que contagia. O exercício de devoção que se propaga por toda a cidade. Com a chegada da imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima, a Santa Missa dá início a uma programação totalmente especial, que vai até o dia 13 de julho. No dia 13, a imagem se despede da região e segue para o Santuário, em Portugal. A comunidade se organizou para essa singela visita. Temos uma missa logo mais às 19 horas. Temos também amanhã, terça-feira, missa no mesmo horário, às 19. Na quarta-feira, haverá uma procissão, saindo daqui da Paróquia São Francisco, por volta das 19 horas, em direção à capela, que leva o nome da Santa, lá na Vila Natal. Assim que chegarmos na capela, celebraremos missa também. E o momento da despedida será na quinta-feira, quando também celebraremos missa ao meio-dia, aqui na Paróquia São Francisco. E qualquer dúvida, o pessoal pode entrar em contato com a Secretaria da nossa paróquia.